Boa noite, tudo bom com vocês? Eu estou aqui para lhes falar uma oração que Jesus Cristo, o próprio Jesus, nos ensinou para que façamos ao Deus o Pai. A oração do Pai Nosso está escrita em Mateus capítulo 6, versículo 9 até versículo 13. Vamos fazê-la. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quando você fizer essa oração, você preferencialmente faça de joelhos, agradecendo, louvando, adorando a Deus por estar vivo, por estar mais um dia na presença do Senhor, por ter passado por mais um dia, por ter muitas vezes ter sido liberto de muitos acidentes e incidentes que você foi. Em nome de Jesus, tenha uma boa noite, faça essa oração todos os dias, agradecendo a Deus. Em nome de Jesus, a honra, a glória e o louvor, pois é Deus. Amém. Boa noite. Tchau, tchau.